Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, já vamos fazer a primeira tarefinha ali na pedreira, no mapa da pedreira, que é o liberando caminho, né? A gente tem que entregar duas vigas de metal, duas cargas de viga de metal, né? Na torre caída, né? Para a gente estar liberando lá uma passagem. Só que essas vigas de metal, a gente tem que buscar aqui nas terras alagadas, né? Até queria estar lendo a tarefa aqui para vocês, mas para eu fazer isso, eu vou ter que vir aqui, pedreira, né? E vir até aqui para poder estar lendo ali. Uma velha torre de rádio tombou e bloqueou parte da rodovia. Vamos precisar de equipamentos especiais para remover o entulho. Pode ir até lá? A gente tem que estar trazendo até aqui, ó. É na entrada do mapa, né? Tranquilinho aí para a gente estar fazendo isso, né pessoal? Já pedindo, né pessoal? No começo do vídeo aí, para quem não deixou aquele like, já deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí para estar dando aquele apoio aí para nós, né? Vamos lá. Eu estou com o Taiga aqui, né pessoal? Preparado aqui já para a gente pegar essas vigas de metal. Já deixei aqui perto aqui do local já para isso, né? Só entrar aqui rapidamente. Eu vou manobrar primeiro e depois a gente pega ali as vigas de metal. O posto de combustível tem na passagem ali, né? No caminho ali agora. Tem outro lá também depois. Mas eu vou abastecer nesse ali agora já, porque eu gastei um pouquinho de combustível para estar chegando aqui. Gastamos aí 100 litros de combustível praticamente, né? Mais do que isso já. Beleza, vamos ali. Lembrando que esse Taiga aqui a gente encontrou aqui no Terras Alagadas, né? Olha aí, a viga de metal, viga de metal, né? Duas carguinhas aí de viga de metal. Depois ali no final do vídeo, né pessoal? Vou mostrar para vocês que eu dei uma explorada já no mapa. Certo? E a gente já acabou encontrando uma melhoria ali que não aparecia, né? Ali só observando as torres de vigia. Já encontrei ela, não peguei ainda, né? Depois a gente pega. Mas eu já mostro para vocês onde é que está ali essa melhoria. Aqui eu acho que a princípio não preciso demarcar o caminho para a gente estar indo. Beleza, só atravessar aqui e pegar a estradinha e a gente seguir reto aí na estrada de boa, né? Só passar devagar aqui. O WD aqui dele é sempre ligado, né? Bloqueio diferencial também. É por isso que ele bebe um pouco de combustível. Meu tanquezinho dele é 330 litros esse Taiga. Então eu curti demais. E esses pneuzão que a gente colocou aqui nele. Top, né? Beleza, show de bola. Vamos embora. Ele só podia ter ali um negócio de colocar ali de reparo nele, né? Ou até ali para estar tendo combustível nele para a gente estar abastecendo, né? Reservatório aí, uma reserva de combustível. Fica mais tranquilo ainda. Chegando aqui, a gente vai estar usando bastante esse Taiga aqui agora. Beleza, vamos embora. Já abastecer, né? O vídeozinho aí vai ser curtinho aí, né pessoal? Não vai ser longo. O vídeo é o tamanho aí do que a gente precisa aí estar fazendo, né? O vídeo é só longo aí quando tem que ser longo mesmo. Nossa, a gente ir fazendo as tarefas, fazendo os contratos um a um, né? Devagarinho. E assim fazendo 100% aí do jogo aos poucos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, puxa o freio de mão. Deixa eu só ver ali se é próximo já a saída. A saída já está próxima, né? Ali chegar no túnel ali, eu dou aquele cortezinho ali no vídeo para vocês não verem o carregamento ali do lado pronto. Beleza, acelera aí devagarinho, sem pressa nenhuma. Deixa eu botar na lenta aqui para ele não ficar trocando de marcha aqui na subida. É melhor ir assim devagar e não ficar trocando marcha do que ele ficar trocando marcha e tendo que embalar novamente para sair, né? Assim a gente vai conseguindo ir no de boa aqui. Beleza, sem pressa. Beleza, agora eu posso tirar da lenta e deixar ele desenvolver um pouco. Lá do outro lado eu vou passar no posto lá do outro lado também, para a gente deixar ele totalmente abastecido, né? Lá do outro lado não tem garagem, né pessoal? Lá na pedreira, né? Do outro lado eu fico falando, é porque é o túnel aqui, né? Que a gente passa, vamos dizer. Então tá, eu dou uma cortezinha aí quando a gente estiver lá do outro lado. Eu volto aí com o vídeo para vocês. E é pessoal, voltando aqui, né? Já na pedreira para a gente entregar ali. O percurso aqui é bem curtinho. Só passar aqui, ó. A gente já abastece. Posto de combustível. Para cá. Como que a gente livra aquele atoleiro ali, que por aqui eu não passei ali assim ainda, ó. A gente tem que estar passando ali depois. Aqui é o caminho. E aqui é o bloqueio aí de estrada, né? Melhoria, né pessoal? Aquela coisa que eu tinha falado aqui para vocês, que eu tinha que passar por aqui, ó. Eu passei por aqui. E olha onde tinha uma melhoria ali, ó. Tem uma melhoria ali. Eu não vim para esse canto ali ainda. Tem que dar uma olhada naquele canto. E uma olhadinha nesse canto aqui só, né? Tem esse naufrágio aqui. A gente vai ter que vir aqui, ó. Uma carga só enche o caminhãozinho todo ali praticamente. E aqui é complicado aqui chegar aqui. A gente vai estar fazendo com esse Tiger aí provavelmente, né? Aquilo ali provavelmente é um contrato, tá? Encharcada. Um barco maior. Toras médias. A gente tem que levar três cargas de Toro Média para aquele lugar ali, ó. Vamos ver com o que a gente vai estar fazendo isso aí. Recuperação central, tal. Implemento cisterna. A gente tem que ir. Entregue um implemento cisterna aqui. Aqui mesmo tem um implemento cisterna ali, ó. A gente está levando, né? Beleza, mas vamos lá. Vamos terminar aqui ali nosso vídeo aqui agora. Essa é a nossa tarefa aqui, né? Eu não vi que contrato é que a gente tem que pegar essa carga lá. Qual a coisa que a gente vai fazer é sair primeiro ali de levar as Toras Média para lá. Três viagenzinhas que a gente tem que fazer até lá. Beleza. Chegando aqui. Show de bola, né? É só abastecer aqui para a gente deixar ele totalmente abastecido aqui, o Taiga. Depois eu vou tentar ver ali agora. Dar uma olhadinha nos outros contratos aqui antes de a gente encerrar o vídeo, né? Para ver se eu vejo aquele lado naufrágio. E aqui é bom que a gente vai liberar esse caminho aqui assim. Que é já para a gente poder ir lá para outro mapa por aqui assim, né? Sem ter que passar por outro caminho e tal. Aqui é só estradinha, né? Vai ficar bem mais tranquilo. Bem mais fácil aí da gente estar... Deixa eu botar na lenta aqui para a gente poder passar por aqui. Beleza. Olha aí, ó. Show de bola. Ali para dentro é a pedreira, né? Ali para dentro é a pedreira. Esse caminhozinho aqui complicado aí para a gente sair ali da pedreira ali, ó. Além que por aqui eu acho que vai ser o melhor lugar para estar se entrando e saindo, eu acho, dela. Show de bola. Já estamos chegando ali. Já vamos completar aí a primeira tarefa aqui da pedreira, né? Caraca, quase que não sai. Beleza. Mola, muito lindo esse jogo, né, pessoal? Muito lindo os gráficos. Os detalhes que eles se preocuparam em estar colocando, né? Nos mapas. Beleza. Deixar o freio de mão aqui rapidinho. Descarregar. Descarregar, né? Obrigado. Vamos começar a limpar a sujeira que restou. Beleza. Mas ainda fica umas pedras ali no meio do caminho, né? Não tem como empurrar. Eu fui tentar ver se dá para empurrar aquilo ali. Não tem como, né? Tem que passar pelo cantinho ali ainda. Ainda ficou ainda algumas coisas ali para a gente estar conseguindo passar ali pelo canto. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui agora nos contratos aqui rapidinho. Desbravador. Chega a estrada norte, né? Tá. Beleza. Está e tal. Encharcado. Toras médias entregue na pedreira. A gente tem que entregar três cargas de toras médias ali também daqui, né? Pelo menos o percurso é curtinho, né? Então provavelmente seja tranquilo aí de a gente estar fazendo, tá? Pegar um caminhãozinho bom para entrar ali. A gente tem que levar com o implemento ali assim, né? Puxando. Provavelmente talvez a gente faça com o banjite. Fica tranquilo aí de a gente fazer o combustível. Vou o teste. Toras longas. Vai ser lá para outro mapa lá, ó. Eu não sei se lá vai ter ou se a gente vai ter que levar daqui, né? Até lá, né? Bom que a gente liberou assim, ó. Aí a saídinha daqui, ó. É tranquilo aí para a gente estar chegando, passando aqui. Para a gente chegar lá é de boa, né? Beleza. Preto ali, ferro-taiga, né? Modo de vibração sísmica, né? O reconhecimento do combustível foi um... Eu não sei onde é que a gente tem que chegar aí. Depois a gente vai ver isso aí, né? Beleza. Ligação ascendente. Entregue na estação base, na fenda. Isso aí é no outro mapa, né? É lá para a fenda isso aí. Vigas de metal e tábuas de madeira. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foi!